Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te falar sobre a avaliação final da ração Origens Raças Grandes. Vou te falar toda a minha experiência com ela. Eu usei por cerca de dois meses essa ração e vou te contar como que foi aqui na prática. Vou te falar se ela tem boa palatabilidade, se não tem, como que ficaram as fezes do cão, a pelagem. Ela é uma ração forte, é uma ração fraca, você tem que dar mais quantidade pra alimentar o cão. Então, tu vai saber de toda a minha experiência. Tu já usou a ração Origens Raças Grandes? Comenta aqui como que foi a tua experiência. A tua opinião é muito importante. E no canal nós já avaliamos várias e várias origens. Basta tu ir na barra de pesquisa do YouTube e colocar Origens e do lado Ensina Dog. Ali tu vai ver Origens Clash, Origens Hot, Origens Lásia, Origens Shih Tzu. Vai ter muitas rações da marca Origens. E eu acredito que essa ração, essa marca de ração, melhorou muito. Ainda não é perfeito, mas pela minha experiência ela teve um grande avanço. E agora não deixa de ver esse vídeo. Primeira ração estándar do Brasil, sem conservantes artificiais e ainda barata. Isso é possível? Olha esse vídeo que tu vai simplesmente te impressionar. Então compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa esse sininho aqui. Tem muito vídeo top chegando. E por que eu posso falar sobre a ração Origens Raças Grandes? Porque eu usei ela. Confere todo o vídeo da compra que tu vai ver os níveis, a composição, os plus aqui. Vamos começar a falar por um dos pontos principais quando a gente compra uma ração. O cão tem que gostar da ração. É ou não é verdade? Vamos ver como foi a palatabilidade da ração Origens. Vou te mostrar o meu cão comendo. Olha. 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 Família, eu considerei a palatabilidade da ração Origens Raças Grandes boa. Isso mesmo, a maioria dos cães vão gostar dessa ração porque ela realmente tem uma boa palatabilidade. Ou seja, nesse ponto ela foi aprovada. Mas tu também deve estar te perguntando, professor, por que que tudo coloca os cães para comer no pote no chão e não tem um comedor elevado? Eu falei toda a verdade sobre o comedor elevado, a minha opinião sobre ele e por que que eu não uso? Olha esse vídeo aqui capaz de ele te ajudar bastante. E o cachorro bebeu mais água ao comer a ração Origens Raças Grandes? Família, aqui foi normal. Eu não achei que os cães beberam mais água ou menos água. Então nesse ponto ela também foi aprovada. Essa ração é para raças grandes. Então são cães que têm uma mandíbula maior, é uma cabeça maior. E o interessante é que o cão volta em mim e mastiga a ração por inúmeros motivos. Um deles é evitar a formação do tártaro, outro é ele não se engasgar com a ração. Então o tamanho apropriado do grão é a condição sine qua non para a gente aprovar uma ração para o nosso dog. Quando eu dei a ração Origens, eu achei que ela teve um bom tamanho. Agora se o teu cão é um pouco grande demais, tem uma mandíbula muito potente, muito grande, de repente o grão poderia ser um pouquinho maior. Vamos dar uma olhadinha no grão. E ela alimenta ou não o cachorro? Família, esse foi um ponto crítico na minha opinião. Lembrando, isso é uma simples opinião. Você pode comprar, achar essa ração forte, achar fraca, não tem problema nenhum. Na minha opinião, essa ração é normal para a fraca. Isso mesmo. Você tem que dar uma quantidade maior para alimentar o cachorro e ele vai defecar mais. E esse ciclo eu não achei nada interessante. Então, para mim, a simples opinião pessoal, a ração Origens Raças Grandes poderia ser um pouco mais forte. Pronto, falei. Apenas a opinião de consumidor. E na disposição e vitalidade? Quando a gente dá uma ração para o cachorro, ela tem que ser realmente completa e balanceada. A gente é o que a gente come. O cachorro também. Então, a gente tem que dar um alimento, uma ração, uma alimentação natural que tem o que ele precisa. Por quê? Porque isso vai se revelar na qualidade de vida para ele, na disposição e na vitalidade. Quando eu dei a ração Origens Raças Grandes, os cães ficaram com uma boa disposição e uma boa vitalidade. Então, nesse ponto, a ração Origens foi aprovada. Vamos falar agora sobre a pelagem. A beleza da pelagem aqui ficou normal. Eu não tive queda de pelo. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que ela foi aprovada. Vamos falar agora na qualidade das fezes do cão. O odor aqui foi normal, só que o volume eu achei alto demais. Ficou numa aparência boa, dura sem ser ressecada. Então, se a gente analisar tudo isso sobre a ração Origens Raças Grandes, eu considerei essa ração mediana. Principalmente pelo fato de eu achar ela um pouco fraca e do volume de fezes. Como foi aí a tua experiência na tua casa ao dar a ração Origens Raças Grandes? Comenta. Comenta também qual a próxima ração que tu quer ver no canal, porque eu vou comprar e trazer para você. Aproveita também e me diz se tem alguma Origens que eu ainda não trouxe para o canal. E tu tem vontade que eu traga e analise ela para você. Para finalizar o nosso vídeo, eu fiz esse vídeo aqui sobre o pé de galinha na ração. E me deu uma pequena polêmica. A galera falou assim, professor, eu devo tirar as unhas do pé de galinha ou não? Então, eu respondi essa questão com esse vídeo. Dá uma olhadinha porque está muito legal. O canal agora está entrando um pouco na alimentação natural, comentando alguns ingredientes que a gente pode acrescentar na ração e que se tornam valiosos para o cão na qualidade de vida, na saúde dele. Então, se tu tem alguma dúvida, eu posso botar beterraba na ração? Eu posso botar ovo? Eu posso botar isso? Eu posso botar aquilo? Vai na barra de pesquisa do YouTube e coloca o ingrediente, por exemplo, beterraba e do lado ensina dog. Ovo e do lado ensina dog. Pé de galinha e do lado ensina dog. Que ali tu vai ver vários vídeos do canal sobre esse tema. Uma ração realmente completa e balanceada, a gente não precisa acrescentar absolutamente nada. Mas, às vezes, a gente não tem condições de comprar uma ração top de linha, uma ração boa. Acaba dando uma ração mais simples. Daí sim é bacana a gente fazer um mix, acrescentar, melhorar a dieta daquele cachorro. Tu costuma fazer isso? Comenta aqui quais são os principais ingredientes que tu costuma adicionar na ração para enriquecer, para deixar melhor que teu cachorro. Agora eu te peço, compartilha esse vídeo. Muita gente não sabe se a ração origens é adequada. Se não é esse vídeo, vai ajudar essa galera. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo novo sobre ração. Super dicas para você. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.